Fala galera, bora ter mais um vídeo aqui, tá certo? Tô fazendo aqui uma grana E quero falar um pouquinho com vocês aqui enquanto eu tô Nos Paranauê, tá certo? Eu tô com 15 20 reais Chegando aos 30 aí pra mim tá bom Aí você deve tá perguntando Poxa cara, o cara se contenta com 30 reais Vamos supor, não sei o que Tá maluco, cara Tô aqui sentado Tô em casa, entendeu? Ganhando 30 reais Em menos de uma hora Tá entendendo como é que é? Claro que tem dia que vai dar ruim, tem dia que vai dar bom Todo comércio é assim, cara Todo comércio é desse jeito aí Beleza? Então, a primeira coisa que eu faço aqui É trade e tal Mas hoje eu não tô no trade Hoje eu tô essas paradas aí de De cassino, roleta, entendeu? O mercado tá muito ruim essa semana aí Aí eu vim pra cá porque tá melhor E assim eu fico indo Pra lá, pra cá, entendeu? Aí não tá dando bom Quem manda são eles Entendeu? No momento que eles Botam um teto pra você não ganhar mais Entendeu? Ou reduz aquele limite Você tem que dar um pinote fora Passar ali um mês Entendeu? Dois meses E depois volta de novo Que ele vai dar de novo Tá entendendo? Por isso que eu opero em quatro casas Sacou? Que eu passo dois meses fora dessa Aí depois volta Depois vou E vou fazendo aquela mistura louca Entendeu? Então é desse jeito que vai funcionando Então quando eu terminar aqui as operações Cara, já tô livre, entendeu? Aí eu já vou trabalhar em outras coisas Que é o que eu falei pra vocês lá Que eu tô fazendo as divulgações De tráfego pago Da edição de vídeo Fly E outras coisas, entendeu? É assim que vai funcionando Eu tô esperando a oportunidade aqui bacana Naquela velha santa Paciência Por quê, cara? De segunda a sexta Vamos botar 30 Vezes 5 Claro que não vai dar todo dia Não é bom, né? Entendeu? Então 150 pau Tô botando no mínimo Beleza? Porque hoje Eu botei aqui um pouquinho de 49 Aí, ó 150, cara Entendeu? 150 eu sei com Desculpa falar, né? Com popô no 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 sofá, né, cara? Que é mais o quê? Entendeu? Então é assim que eu vou Que eu vou fazendo Grana no dia a dia, beleza? Isso é um trampo, cara Sabe qual é o segredo desse trampo aqui? Que eu vou dizer a vocês O que é tanto de trading Quanto cassino O que diabo for É estudar As operações O manejamento É fácil, sacou, cara? É muito fácil Pena que eu não posso mostrar pra vocês aqui operando Porque senão o YouTube Não aceita, tá entendendo? Esse tipo de parada E quando for chegar na monetização Corretora Corretora eles aceitam ainda Mas essas paradas assim De jogos de azar, etc Não aceito Claro Que lá também Na corretora lá também O game que eu jogo lá também Entendeu? Menos que um jogo de azar Entendeu? Mas é quase parecido Mas só que o algoritmo É mais a favor de nós Beleza? Eu não vou deixar nenhum link aqui De negócio de cassino Nem nada Porque eu não quero ver Ninguém perdendo dinheiro Beleza? Ninguém aí Viciado nessa porra aí Nem nada Entendeu? Então até de corretora Então até de corretora ainda deixo Corretora Mas cassino Não deixo Então cara O que acontece? É o que eu digo a você É estudar armadilha Estudou as armadilhas dele Ah mano Já era Só alegria Agora isso leva tempo Sacou? Isso não é do dia pra noite Entendeu? Então isso leva tempo Leva anos Isso é uma faculdade Então eu tô por aqui Saiu 24, 22, 15, 36 Saiu 4 números grandes Beleza? Eu tô só aguardando aqui Eu tô jogando nas colunas Beleza? 1, 2 e 3 Beleza? Aí eu jogo 1 Vamos supor Eu jogo 10 pra 5 Tá entendendo? Aí você deve estar Pô cara Não tem lógica Cara Quando vem muito A tendência lá na frente É quebrar Quando vem muito Muito Uma coisa repetida A tendência lá na frente É quebrar Ó Vê o 0 Eu vou dar aqui Uma tacada mais Ele veio um 0 Aqui agora Deixa eu ver O que é que vai acontecer Eu vou dar outra tacada Aqui na Só mais 5 Vamos lá Vê o vermelho 0 Então vamos lá 5 Vê o vermelho 0 E eu tô querendo Que ele venha Querendo formar um xadrez Isso aí eu vou ensinando A vocês aí Com o tempo aí Beleza? A galera que tá me acompanhando Eu quero mostrar aqui mesmo É só o resultado Pra vocês aí Pra Entendeu? Mostrando pra vocês Que funciona É verdade Porque tem muita gente frustrada Cara No mercado Claro que a gente se frustra Porque somos seres humanos Né cara? Então Isso é normal Vê o vermelho Beleza? Vê o vermelhinho Se ele formar um xadrez Aqui tá Tá tampa De verdade mesmo Deixa eu ver aqui Não Pensar que daqui Não deu Vamos olhar Vou dar uma dobrada Agora Vou dar uma mais 15 15 Aí voltei Pros Pros 49 Beleza? Pros 49 Era o que tinha 15 20 Tava com 20 Para você ver Como tem que ter cuidado Nesse mercado E Tem que ter muito Muito cuidado mesmo Se viu um vermelho Agora já tomo Um fôlego Bacaninha Quando faz trim É porque ganhou Entendeu? Quando eu fiz a trim Aqui Ó Não fez Ó Feito Entendeu? Quando faz trim É porque Deu bom Beleza? Então viu 25 Deixa eu ver O que é que 25 Tá puxando E o 12 36 Vamos lá Último gala Vamos lá Aí se chama gala Sacou cara? Como é que é? E assim eu vou fazendo Vamos escutar a zoadinha Ver se Ver se já não vem Se não vier Beleza A gente para por aqui E assim A gente vai fazendo Entendeu? Aí veio Trim Entendeu? Então pegamos Estamos com 79 79 Menos Quanto? 49 Que eu botei 49 30 de lucro Mano 30 reais de lucro Cara Aí O CLT Vamos supor O CLT Ele trabalha Por 46 48 reais Mais ou menos Beleza? Isso aqui tudo É emocional De nós É emocional E estudar A porra Do Das malícia Dele lá Entendeu? Que ele pega você Pelo gatilho mental Quando você Ganha demais Cara Muito assim Vamos supor Tá ganhando muito Ele já fica de olho Em você Porque todos os jogadores Ali são Vigiados São todos vigiados A galera Tudo vigiado Então No momento Que ele Começar A frear Você Você Meta o pé Passa um mês Dois meses Longe de lá Tá entendendo? Eu tô em uma casa ali Outra casa de lá Eu só Faço Operações Nas casas Mais antigas Que tem Do mercado E essa casa Que eu tô aqui Se eu colocar Um real É Como se eu tiver O saque É como se eu tivesse Fazendo pra você Ao mesmo tempo Assim Tá entendendo? O Pix instantâneo Já Tá entendendo? Já Rapidão É assim que funciona Então Cara Eu comecei aqui Umas oito Oito e uns quebrados Entendeu? São Oito e vinte e três Primeiro do oito De dois mil e vinte e quatro Primeiro de agosto Entendeu? Cara Então Trinta reais Fora os outros mercados Aqui que eu tô investindo Tirando essa parada Aqui De trade De tal Dessas paradas De oleto O que for Eu investindo com outros Cara Que Uma edição de vídeo Que eu for fazer ali No mínimo ali Eu tiro duzentos reais Em um vídeo Entendeu? Como é que é? Vai dar pra tirar ali Me e pouco Eu já trabalhei com isso Mas só que eu tô desativado Eu tô voltando agora Entendeu? Então já vai pra duzentos Duzentos e trinta Vamos botar no mínimo Uma edição de vídeo bacana Vamos botar no mínimo ali Deixa eu ver aqui É Cem reais por ali Um vídeozinho de Cinquenta 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 com trinta Já vai cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Mano Tá entendendo? Aí um flyzinho Um flyzinho Eu faço por vinte Quinze Entendeu? Um fly muito bem feito É cinquenta reais Vamos botar vinte reais Entendeu? Cinquenta Noventa 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 fez cem conto Cara Rapidinho Um dia Tá entendendo? E claro que esse mercado Não é Todo mercado Não é Não é dia bom Tem dia que eu não vou fazer Nenhum fly Não Tem dia que eu não vou fazer Nenhum adição Não Tá entendendo o que eu tô dizendo? E mesma coisa aqui Tem dia que não é todo dia Que eu vou ganhar não Tá entendendo como é a lógica Dessa parada Entendeu? Agora infelizmente Os influencers Acabou com o mercado Sacou como é que é? Acabou com o mercado aí E nós Daquele jeito Beleza? Então é isso aí Cara Beleza? Pra o vídeo não ficar muito longo Vou dar minha última entrada aqui Tô vendo outra oportunidade Veio aqui Número quinze Deixa eu ver Tudo número alto Vai de um grande agora Vinte e cinco Trinta e três Dezoito Quinze Vinte e quatro Então um Dois Três Quatro Cinco Seis Veio seis Veio seis Números Grandes Sacou? Isso aí é Depois eu ensino pra vocês aí Vamos lá Ó Viu agora Que eu ia jogar Tá vendo? Ah Meu filho Entendeu? Então isso aí Perdi uma oportunidade aqui Que eu tava conversando com vocês Então veio um Dois Três Quatro Cinco Seis Ó Dessa Mais um Entra em outro Beleza? Então trinquendo No bolso aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá a minha planilha Cara Bacaninha Beleza? Tô querendo dar só mais uma entrada aqui Que eu tô vendo muita oportunidade boa hoje aqui Então vamos conversando aqui Bacaninha Cara Então O mercado funciona desse jeito Cara É qualquer mercado Qualquer mercado que você entrar Que você for empreender Não é todo dia que você vai ganhar não Não é todo dia que você vai ganhar não Tudo na vida é um risco Até a vida de nós é um risco Entendeu? Mas muito cuidado aqui Que aqui o bagulho é louco Como a galera fala, né? Vamos ver aqui como é que tá Essas paradinhas aqui Ó Grande Veio o grande 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 Um Dois Três Quatro Não vou entrar agora não Ele tá muito sem vergonha Então, cara Vou fazer mais um lucrozinho aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Até o saque também Pra depois, né? Ficar naquela hora Quero mostrar o resultado pra vocês aí E ajudar a galera aí Que também aí quer Viver da internet Fora isso aqui Que isso aqui Não é pra sempre, beleza? E vamos investir Em trabalhos reais, né? Que são Essas paradas de Entendeu? Que eu tenho minhas profissões Beleza? E é nóis Espera aí que eu volto já já E mais uma entrada aqui, ó Veio um, dois, três, quatro Vermelho Tô esperando esticar aqui Mas tem que ter muito cuidado Que Tem vezes que ele veio Eu já vi chegar Dezoito vermelho, cara Entendeu? Aí o cara disse que É só Tô azar Nananã Quem manda são eles, beleza? Então tenho muito cuidado Tô nem aí pra quem fala de mim também Beleza? Então Um, dois, três, quatro, cinco Começar dando a minha primeira aqui Dô-lo agora de cincozinho devagarinho Entendeu? Vou na irmã Porque pode esticar, cara O cara pode pegar, né? Oito e trinta da manhã Você tem que observar tudo Você tem que ter olho de águia Oito e trinta Você vai lá ver o que tá saindo E o que tá saindo às vezes é ilusão Entendeu? Ele manda o contrário Às vezes ele manda repetir Entendeu? Os caras que mandam, pô Os caras que mandam Ó, deu o zerinho Deu o zerinho Doze, trinta e seis Bora ver se vem Vamos lá Fazer esses trinta e cincozinho Deixar no bolso logo garantido Pra gente ir no mercado, papai Aí a gente começa já o dia, tá ligado? É assim que funciona Vamos lá Como é que não vem esse vermelhão? Pronto Ó, trinta Já foi, cara Tá bom Trinta e cinco de lucro Bacaninha Vou mostrar pra vocês aqui Vou sacar aqui, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui na minha carteira Trinta e cinco Trinta e cinco, cara Deixa eu ver aqui Se eu, esse saco aqui Deixa eu sair daqui agora Deixa eu sair daqui Bacaninha Cara Só não ganha Não tem dinheiro Quem não quer na internet, mano Mas não tô influenciando Ninguém aqui, beleza? Não tô influenciando Ninguém Pelo amor de Deus Tô influenciando Ninguém aqui Pra depois vir com Bá, bá, bá Com o ladainha Pro meu lado Beleza? Então apenas Quero que você Quero que você Apenas abra sua mente Só isso Deixa eu ver aqui Oitenta e quatro Oitenta e quatro Bom Vou fazer isso aqui Oitenta e quatro Oitenta e quatro Não aposta não, meu filho Sacar Isso aqui já cai na hora Automaticamente, cara Olha aí, ó Deixa eu dizer pra vocês aqui, ó Tá vendo aqui, ó Cinquenta e dois centavos Aqui, ó Na conta do ombro Beleza? Aí agora eu vou fazer o saco Pra vocês aí Acho que não tem Alguma informação PIX enviado aqui, ó Que eu enviei lá pra lá, ó De quarenta e nove Beleza? Foi hoje Tá vendo o dia que eu tô gravando Primeiro Do oito De dois mil e vinte e quatro E é isso aí Deixa eu ver aqui Pra não aparecer nada Da minha informação Que eu tenho medo De aparecer algum meu aqui Enviada com sucesso Deixa eu parar De dar um desfoque aqui Bacaninha, ó Tá vendo? E agora vamos Ver lá O que é que vai acontecer Bora lá Aqui, ó Pan Vou dar essa atualizada Bacana Lembra vocês que Já cai automaticamente Cara, na hora Ó Pan Oitenta e quatro Cinquenta e dois Beleza? Aí agora eu venho aqui, ó Nessa planilhazinha que eu montei aqui Um controlezinho semanal, ó Um agosto, né Que eu tô começando Aqui é se eu for fazer uma semana inteira Investimento Eu deixo dinheiro lá Vamos supor, né Aí a meta é diária Quanto eu quero fazer Mais ou menos Uma base, sacou? Desculpa as horas de moto As horas da motinha passando aí Aí hoje Como é quinta-feira Dia primeiro Aí botei aqui Investimento, né Investimento de alto risco Beleza? Isso aqui não é investimento Beleza? É investimento de alto risco Aqui tudo é um risco Então foi quarenta e nove Vamos lá Quarenta e nove Beleza? Qual foi o total lucro líquido? Trinta e cinco, mano Trinta e cinco reais Nós fizemos hoje Aí só na maciota Claro que não é todo dia Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Galera que quiser me criticar Critica aí Que eu não Eu não ligo não Beleza, Mariano? Antigamente eu ligava Mas agora nem Nem tchuiu Pronto Trinta e cinco reais Foi o nosso líquido hoje Aí como Tô começando no dia primeiro aqui Que vocês viram No dia primeiro Aí Vai ficar só quinta e sexta Porque sábado e domingo É foga Aí eu já abro outra Outra onda dessa aqui Tá entendendo? Já vou abrir outra Eu prefiro Eu prefiro Como é que se diz? Eu prefiro Tá sacando direto Entendeu? E separando lá na minha carteira Lá no PicPay Ou no Banc Seja o que for Do que Tá deixando a grana lá Sacou? Não gosto de deixar a grana lá não Então Foi o lucro diário Pã Sacou Foi o lucro diário Pã Sacou É como se você estivesse trabalhando Pra um cara freelance Entendeu? Terminou o serviço Pã Terminou o serviço Pã Tá entendendo como é que é? Eu acho bem melhor Isso aí Entendeu? Então vou mostrando pra vocês O meu resultado aí Bacana E agora o meu dia vai Começar Às oito e quarenta e cinco Já tô livre Pra fazer outras coisas aí Então é isso aí Cara Beleza? Mostrando pra vocês aí Já faz uns três anos Já que eu tô nesse mercado aí Detrade Mas as corretoras são as melhores As corretoras são As melhores Mas de todo jeito Você vai trabalhar pra também Cara O cassino Tá aquele ditado Só dá pra casa Entendeu? Porque tem um zerinho lá Quando bate no zerinho Mano Ou quando vem uma sequência De Lorde É a casa que tá mandando Recolhendo grana Da galera Beleza? Ele tá mexendo com o seu psicológico E o Detrade O algoritmo é bem a favor de nós Entendeu como é que é? Mas só Que toda vida que ganha Eu perdo Ele tira porcentagem dele Então não tem pra onde correr Tem pra onde correr Esse mercado é muito cauteloso É como se eu estivesse Andando em casca de ovo Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E no decorrer de mais e mais Eu vou Mostrando pra vocês aí Beleza? Tamo junto meu irmão Deus abençoe vocês E é nóis Vamos embora 35 hoje de lucro aí Com mais Amanhã eu já reduzo mais Pra 15 Pra 20 Entendeu? Vou começar a crescer devagarinho aí E vamos pra cima Vou mostrando pra vocês aí Se deu merda Desculpa a palavra Se deu merda aí Eu mostro também Se deu bom Eu mostro também E assim que eu vou Sendo bem sincero com vocês aí Tamo junto E é nóis Falou!